Não sei se você manja muito, o World Trade Center, atentado que aconteceu em 2002, ano de setembro, 2001, 2001, ano de setembro, onde os aviões se jocaram contra a torre, era nenenzinho, tava mamando na teta, teve o atentado ao pentágono, mano eu lembro dessa parada, eu lembro, eu lembro em pessoa, eu lembro da guerra, lembro do noticiário, existe uma teoria que fala o seguinte, os Estados Unidos financiar uma guerra é mais barato do que se eles contornassem o lugar, a guerra usou uma bin Laden, é da onde? Israel, essa parada, uma fita assim, gente, se eu estiver falando bobagem, a gente tem uma teoria da combinação e se eu falei informação errada, contornar uma guerra, financiar uma guerra pra pegar o petróleo e fingir que, tipo assim, eu ofereço proteção pra galera de lá, jogando um problema nele, tá ligado aquele negócio de criar o problema pra vender a solução? É o deodorante Então, é mais fácil, é mais fácil a gente financiar uma guerra com esses caras, arrumar problema com eles, criar uma distração enquanto a merda acontece por bar dos panos, o que a política faz muito O mágico faz isso, o mágico faz isso, a política faz isso, a política faz isso, cria uma merda aqui pra você, nossa caralho, o cara, nossa, 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 e tem uma outra merda maior acontecendo ali no lado do pano Faz pra caralho, faz pra caralho Faz pra caralho, faz pra caralho Faz pra caralho É sério, eu acho que... Calanga, eu acho que as vezes já tem... Todo episódio do Balela, Marcão farpando o Bolsonaro Eu boto fé, eu boto fé Eu acho que faz essas merda por causa dos filhos, eu acho Eu boto fé pra caralho, eu boto fé pra caralho Esses filhos... Não, faz sentido Faz sentido Faz sentido Vai tomar no cu mesmo É Vai tomar no cu Mas qual que é a fita? Desculpa, voltei Falando com meu tio aqui, mano É muito mais fácil financiar uma guerra Pra pegar petróleo Que dá muito dinheiro pra gente Morrer gente que se foda Dá a medalha de honrar o mérito pra mãe dele Ele vai morrer como um guerreiro na guerra que se foda Foda-se, caguei pra morte Eu não caguei Tô terceirizando o pensamento Sim Do que fazer os dutos Pra contornar e pegar petróleo num lugar Tipo assim, a gente precisava de um motivo pra pegar o petróleo Do mesmo jeito que os Estados Unidos Já quis tomar conta da América Da... Da Amazônia Porque falava que a gente não dava conta Ou desmatava Ou fazia algumas coisas assim, tá ligado? Mas realmente, é verdade Não, realmente é verdade Calando Mas se você for procurar Os Estados Unidos é um lugar muito grande Territorialmente falando Sim Se você for procurar em proporção É mais do Brasil, será? Acho que é Acho que é Se você for procurar os Estados Unidos Se juntar com a Alaska e o Havaí, eu acho que é maior Se você for pegar os Estados Unidos Em todo lugar de floresta que eles têm Se der 15% é muito Nós temos, sei lá, 60% É Tá ligado? Então cresce um olho capitalista nisso também Mano, eu não sei o quão Existe o lance de planta que rouba o oxigênio nosso Não é 100% Não é 100% Não é 100% assim que funciona o lance de que uma floresta vira o pulmão do lugar Ele vira e faz o ecossistema Mas é não É comprovado cientificamente que os maiores responsáveis pela fotossíntese no mundo São as algas marítimas Exato Marinhas É 100% Falou tudo Produzou oxigênio Tanto que O médico fala Que dependendo do lugar que você for dormir Não pode ter tanta planta Existe plantas que não tem problema Existe plantas que roubam mais oxigênio Tá ligado? Roubam oxigênio? Eu não manjo nisso aí Ela consome mais oxigênio do que produz É uma parada assim A conta fica negativa Pelo fato da planta estar ali Então se você... É uma... Mano, eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Tipo assim, eu sei que isso é real Mas eu não sei explicar Eu nem sabia que isso era real Eu achei que planta só... Mas é o que você falou A maior fonte de produção de oxigênio é das algas É uma parada assim que você falou E existe toda uma parada da Amazônia E da galera que é capitalizada A galera que quer desmatar E eu não tô falando dessa teoria da conspiração Mas tô falando que o World Trade Center Existe um negócio do... Da briga que tava rolando Mano, existe um filme que fala Que os Estados Unidos fez... Torturou muito os caras Que torturou a cara errado Eles pegaram os caras islâmicos lá do Israel Sei lá que lugar Torturaram o cara Mataram o cara E era tira errado Existe... Dizem que isso foi uma resposta Ao que os Estados Unidos estavam fazendo Mano, eles fizeram isso... É... Se eu não me engano foi o FBI Qual que é o outro bagulho? Interpol Interpol Foi umas coisas assim Esses caras... SWAT Não, 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 nem ETA Acho que foi o FBI que fez Interpol foi investigado Uma fita assim, calango O FBI tava fazendo merda entre aspas Tá ligado? Tava abusando do poder E tava dando tiro errado Ah... E existe uma teoria que os caras falam Que... Toda essa parada do... Do... Do World Trade Center Foi uma... Distração Barra motivo Pra... Fazer acontecer uma guerra Na época o presidente era o George Bush Eu acho Que era um presidente que gostava de guerra Gostava de motivo pra invadir os lugares E... E fez isso com... E criou toda essa política Essa guerra Que ainda rola até hoje Se pá, né? Se os eram sumir É verdade É... Se os eram sumir É verdade, mano Não, mas faz sentido isso aí Que você falou Mano... Morreu muita gente Sabe qual que é a fita? A galera do 8300 fala Que os principais caras Os principais boss do 8300 Os caras que realmente mandava Nenhum tava lá no dia Só tava pião Só pião Os caras falam que era pro Michael Jackson Eu tava numa reunião lá Ele não tava Os caras falam que tinha... Sério? É... Os caras falam que tinha que tá um... Os pica... Os caralhos... Eu mando nessa porra Ninguém tava lá, calando Teve o atentado ao... É porque falaram menos Mas teve o atentado ao Pentágono também Tá ligado? É... Que o Pentágono também Que ele tá ligado Que que é o Pentágono? Não... Não, eu sei o que é Mas eu imaginei que... Também fizeram o atentado lá nessa época Conta, tá ligado? Não, foi no mesmo dia Foi no mesmo dia, né? É... Atingiu as duas torres e tal E os caras... Mano, e eu não descarto a opção Morreu muita gente, mano Matou muita gente Foi... Tchau